E aí, tá afim de dar uma investida no seu home studio, mas não sabe bem onde começar, por onde começar e se deve investir? Então esse vídeo é pra você. Fica comigo que tá começando mais um Gravando Minha Música. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Gravando Minha Música. Eu sou o Marcelo Santos, sou produtor audiovisual e esse é um canal onde eu tento ajudar o pessoal com produção musical e também com fotografia, com design, enfim, tudo que pode ajudar aí a vida do músico, a vida de um produtor musical, a vida de uma banda e pra frente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então por favor, se inscreve aqui no link aqui embaixo e clica no sininho aí pra ativar as notificações de quando tiver um material novo aqui no canal. Tá bem afim de comprar um microfone, comprar um monitor de referência, uma interface nova, não sabe se deve comprar mesmo. Então vamos lá. Eu sempre quando vou comprar equipamento, eu me faço algumas perguntas e eu vou tentar passar alguma coisa aqui pra vocês. Então eu vou passar três perguntas aí pra você se fazer e tentar entender se você precisa daquele equipamento e se você realmente precisar daquele equipamento, você comprar com mais certeza, né? Você comprar com mais tranquilidade. Essas perguntas são pra você ter mais clareza na hora de comprar o equipamento e não ficar lá com a mão na consciência porque gastou no equipamento que você não vai utilizar. Então a primeira pergunta, esse equipamento vai me ajudar aí no meu processo, na entrega da minha música? Onde é que ele vai me ajudar? Pode parecer bobagem, né? Mas muita gente não chega nesse nível de pergunta. Compre equipamento porque viu alguém usar na internet, ou porque viu em algum estúdio, ou porque algum amigo comprou e aí ele viu o som do amigo que ficou legal e agora acho que é o equipamento que faz diferença, mas nunca se pergunta se aquele equipamento vai ajudar realmente ali no processo dele ou na entrega da música, né? Ou ele levar menos tempo pra fazer música, ou a música sair com mais qualidade. Mas enfim, essa é uma pergunta bem básica, parece bobagem, mas as pessoas não se perguntam onde aquele equipamento realmente vai ajudar. E outra, né? E se onde ele vai ajudar realmente é a necessidade do seu home studio, né? Onde tá o gargalo ali do seu home studio. Então é legal você entender onde é que ele vai te ajudar pra você comprar sem medo. A segunda pergunta pra você se fazer é Eu realmente tenho um processo de gravação? Eu tenho um processo de mixagem? Eu tenho um processo de pré-produção? Porque às vezes você acha que tem um processo, mas se cada vez que você vai gravar, vai mixar, vai pré-produzir, vai masterizar também, você faz de uma forma diferente, você não sabe direito pra onde começar, onde é que é o começo, meio e fim do seu trabalho? Então é interessante você fazer essa pergunta francamente. Eu tenho esse processo? Se você não tiver, eu te aconselho a você montar um. Então vai lá, faz um curso, estuda os vídeos que tem aí no YouTube e tenta entender como que é o processo das pessoas que você vê aí no YouTube. E aí tenta montar o seu processo primeiro, porque quando você olha pra um processo, você começa a entender onde tá o seu gargalo, né? Onde é que tem a maior fraqueza ali no seu processo. Às vezes você tá gravando uma voz, tá querendo um plugin, uma interface, alguma coisa nesse sentido, e às vezes é um microfone que não tá adequado ali com a voz, ou sua voz, ou a voz do cantor da sua banda, ou é a sala que não tá legal realmente pra você gravar a voz. Tente entender onde é que tá o elo fraco ali do seu home studio. Você só consegue enxergar esse elo fraco se você ter toda a corrente, né? Se você ter todo o seu processo pra olhar e tentar enxergar ali onde é que você tá tendo dificuldade pra entregar, tá demorando mais tempo, não tá chegando em determinada qualidade aí que você gostaria de chegar. Terceira pergunta. Onde eu quero chegar com o meu home studio? Às vezes a gente monta o home studio e não sabe direito o que vai fazer com ele. Não sabe se vai gravar a sua banda, se vai ser só pré-produção pra sua banda, se realmente vai gravar o CD mesmo, né? Vai finalizar o CD ali. Ou é só pra sua composição. Ou você vai fazer música pro cinema. Ou você vai só se divertir. Ou você vai fazer pré-produção. Então, às vezes a gente não tem muita noção do porquê a gente tá montando o home studio, né? Ah, você gosta de música e monta o home studio. Tá. Mas se você tá pensando em crescer o seu home studio, se você tá pensando em melhorá-lo, é interessante você ter o objetivo na sua cabeça, né? Ah, eu quero montar um home studio pra gravar a minha banda e fazer o CD da minha banda aqui. Então, ok. Então, o que você vai fazer da sua banda na sua casa? Você vai gravar voz? Vai gravar guitarra também? Baixo? Vai gravar bateria? Bem importante essa pergunta. Vai gravar fora? Vai gravar com equipamento de quem fora? Do estúdio que você tá contratando? Você precisa comprar microfone pra bateria aí da sua banda? Então, pensa nesse todo. Quando você pensa no objetivo que você quer chegar, fica muito mais fácil de entender o equipamento que você precisa, né? Essa palavra é bem importante. Precisa. E é uma forma também de você gastar menos, né? Quando você tem certeza do que você quer comprar, você já pesquisou e aquilo vai resolver o seu problema. Então, provavelmente, você vai achar uma coisa bem legal com o orçamento que você tem. E a quarta... E essa é uma pergunta bônus, porque não tinha antes. Depois que você estudou, viu algum equipamento, né? Ou tá aí analisando algum equipamento pra comprar, e aí você ainda tá com uma dúvida, será que esse equipamento vai me ajudar mesmo? Então, a minha dica é, se você não tem certeza se ele vai te ajudar ou não, então não compre. Porque, geralmente, quando eu vou comprar um equipamento, eu sei onde tá o gargalo no meu processo, eu sei quais equipamentos que tem ali pra resolver esse gargalo, eu sei se eu tenho dinheiro ou não tenho, eu sei até quanto eu posso gastar com esse equipamento, eu sei que tem equipamentos mais caros e mais baratos, eu já estudei tudo isso e já entendi que, realmente, ele vai me ajudar e que eu consigo comprar com o orçamento que eu tenho. Então, se você tem dúvida se o equipamento vai te ajudar ou não, sugiro você estudar mais um pouco, fazer todos os passos anteriores, né? Criar seu processo, trabalhar com o seu processo, estudar o seu processo, entender esse equipamento, porque quanto mais você entende esse equipamento, menos você gasta. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado bastante aí vocês. Se você está começando a montar um home studio agora, a gente criou um e-book aqui no canal, o link está aqui embaixo, vai lá, clica nesse e-book, que ele tem ali umas dicas de equipamentos ali, pra você começar a montar o seu home studio. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like aqui embaixo, dá aquela curtida, porque isso ajuda a gente a ter mais motivação pra fazer mais vídeos pra vocês e pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas que precisam dessa ajuda. Nosso país, nosso mundo, está precisando de música bacana e você pode aí fazer. Todos nós podemos fazer música bacana. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho